Quinta-feira Santa Quinta-feira Santa, me dirijo a você, querido, amado, diocesano da nossa igreja particular de Apucarana. Somos a diocese de Apucarana que vive esta Quinta-feira Santa tão diferente. Não podemos participar nas nossas igrejas, mas sim participar através dos meios de comunicação social e agradecer ao bom Deus nesta Quinta-feira Santa a graça da Eucaristia e do Sacerdócio. Abraçamos todos os sacerdotes da nossa diocese. Agradecemos a Deus o dom do pão e do vinho transformados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira Santa, o lava-pés, o amor, o serviço, a doação no sacerdócio e na Eucaristia. Rezemos pelos nossos padres, pelos nossos diáconos, pelos bispos, pelo Papa. E nós rezamos por você nesta Quinta-feira Santa. Não deixe que o desespero tome conta de você. Jesus, o sofredor da agonia, está conosco para nos fortalecer. Jesus, se fazendo homem, assumiu também a nossa dor, o nosso isolamento neste tempo de pandemia, de coronavírus. Por isso, não deixe que o desespero tome conta de você. Una-se a Jesus. Ele sofreu por nós. Ele irá nos salvar. Confiança em Cristo Jesus, que por nós se entregou na cruz e na Eucaristia. A abençoada quinta-feira santa para você, querido irmão e irmã da Diocese de Apucarana. Amém. Amém. Apostas-barras.